Boa noite, boa noite a todos. Obrigado a CBKC, ao Cláudio, Clarice, que me fez esse convite. É um prazer estar com todos vocês e poder dividir um pouquinho da experiência que a gente teve ao longo desses quase 45 anos com a raça. Eu vou colocar um pouquinho da nossa história, minha e do meu irmão Ricardo. A gente começou em 1979, éramos duas crianças praticamente, com o nosso primeiro dálmata. Começamos indo aqui em exposições no Parque Aquático, em Curitiba, vivendo uma época diferente da sinofilia, que a gente recorda com bastante saudade. A gente, no começo, éramos expositores de cães. A raça, na época, era uma raça que qualquer exposição tinha 15, 20 dálmatas nesse início. Nós só, os primeiros três, quatro anos, só perdíamos. Era terceiro de classe, quarto de classe, não entendíamos nada, eram muito jovens. E uma coisa que fez muita diferença para nós nesse início foi, e que eu acho que faz a diferença para qualquer sinófilo, é a escolha ou a oportunidade de ter um bom mentor. A gente, na época, teve a oportunidade de começar, depois desses primeiros três anos, pela mão da Valkyria e do Mário Figueiredo, do Canil Albuatrum, de Psy Rose. E aí, enfim, começou um pouco de uma história com um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de apoio e de entendimento nesses primeiros passos dentro da raça. A gente fez uma primeira etapa de praticamente, nos primeiros anos, de expositor. Tivemos dois cães, do Canil Albuatrum e do Gypsy Rose, que foram cães que a gente conseguiu alguns bons resultados. E aprendemos, e a gente estava toda hora na casa, toda hora que tinha oportunidade, apesar da distância, quando você é muito novo. A gente aprendeu muito, a Valkyria era uma pessoa extremamente solícita, e a gente aprendia bastante, ela nos dava oportunidade e fazia questão de nos levar para um bom caminho dentro da raça. Nós fizemos esses primeiros anos fora da raça. Eu também tive oportunidade de convívio com grandes criadores. Na época, aprendi muito com o Diluca, com o Juan Carlos e a Alice Diluca. muito jovem, apresentei vários cães para eles aqui na nacional, a famosa nacional de Doberman, julgada pelo Ville Vincent, aqui em Curitiba, que foi um evento muito marcante para quem tem lembrança. E também convivi muito já com o Pedroso, na época, ele é um pouquinho mais velho que eu. A Patrícia, do Três Pinheiros, o Dr. Zeno Mendes, saudoso Zeno Mendes, todos aqui da região, foram importantes na minha formação como criador e como pessoa. A gente, Ana Maria, Bento Belani, esse pessoal da antiga, que alguns já não estão mais com a gente. E, até o ano de 1990, a gente expunha, tirava algumas ninhadas e foi levando assim, mas com bastante intensidade. Sempre gostamos muito da criação dos cães, das exposições. Eram eventos muito amigáveis na época, eram muito sadios. E hoje eu estou vendo com satisfação que tem bastante gente nova, bastante gente bem intencionada. e isso é muito importante para a nossa renovação da sinofilia. A gente interrompeu ali em 1991. Ficamos afastados aí por 11, 12 anos. Nós, muito jovens, perdemos, eu e meu irmão perdemos a mãe, muito jovem, e não teve ambiente para seguir com a criação na época, pelos problemas da falta da mãe, que foi bastante dura naquele momento. Em 2002, por iniciativa do meu irmão, para que a gente começasse, retornasse a viver coisas boas e fazer alguma coisa familiar junto, ele colocou essa possibilidade de a gente voltar a criar. Só que uma coisa é você criar com, ou expor com 20 anos, 18 anos. Quando você volta, você pensa em fazer alguma coisa realmente, melhor, porque o teu tempo, você já não é mais adolescente nem jovem, você quer otimizar teu tempo e fazer alguma coisa que realmente faça a diferença. Nesse retorno, a gente, em um primeiro momento, com o apoio até do Pedroso, nós conseguimos trazer o Angus, que foi um cachorro muito importante na nossa criação. Ele foi um cachorro que tinha sido o dálmata número um dos Estados Unidos, era um cachorro canadense, top reprodutor nos Estados Unidos, com mais de 50 filhos campeões americanos. e, através dos amigos do Pedroso e do Netinho, a gente teve esse apoio, na verdade, esse referendo para poder trazer o cachorro para o Brasil, o que era uma coisa difícil na época. Junto com ele, a gente trouxe duas fêmeas da América do Sul e duas fêmeas americanas. E começamos aí a criação desenferrujando um pouco o olho e entendendo que precisava, a gente tinha vontade de fazer alguma coisa diferente do que vinha sendo feito tanto nos Estados Unidos quanto o que a gente conhecia da Europa no momento. Eu quero só colocar uma coisa para vocês antes de seguir. O seguinte, eu não tenho pretensão nenhuma de que todo mundo concorde com o que eu vá dizer. eu devia ter dito isso no início, mas eu estou colocando o que a gente acha que viveu nesse tempo e que pode ser compartilhado. Então, pode ser que, em algum momento, a minha opinião não seja a mesma de todo mundo, mas isso faz parte, a gente não consegue nunca, em todos os assuntos, ter a mesma opinião. Só quero colocar que isso não é um, vamos dizer, é um compartilhamento de experiência e não tenho pretensão de ser professor de ninguém em nenhum assunto, muito menos no Dalmo. Mas, seguindo, a gente trouxe o Angus, começou a criação, nós queríamos buscar alguma coisa diferente na época, começamos a ter cães de criação que já foram aos Estados Unidos e um dos primeiros já ganhou o Winners Dog na Nacional, reserva o Winners Dog, aliás, na Nacional, mas eram mais de 120 cães nas classes. Depois, a gente teve a vitória, que também foi muito importante como uma das matrizes fundadoras do canil. E aí seguimos, veio o Bulmer, que foi, que até hoje é o cão com o maior número de raças nos Estados Unidos, é o cão número um das raças, com mais de 400 raças vencidas nos Estados Unidos, vencedor de grupo na Westminster, Top Ten Dog do ano lá, que há muito tempo isso não acontecia, quase 20 anos que um dálmata não ficava entre os 10 cães nos Estados Unidos. Ele veio, em seguida a gente deu, vieram algumas fêmeas e aí a coisa foi se desenrolando para poder encurtar essa introdução, mas o nosso objetivo, a gente não estava satisfeito com o que a gente ainda não estava satisfeito com o que a gente vinha criando. Queria dar um passo a mais justamente na fluidez da movimentação que é, para mim, o ponto mais importante da raça. eu assisti uma série de vídeos de cães europeus, o Jorge Nallen, num encontro, numa exposição, me falou de um cachorro da Finlândia que ele julgou e que tinha uma movimentação que ele achou fantástica. Esse cachorro é um cachorro super vencedor, vencedor de raça na Crafts e tudo. E eu procurei ver se a gente conseguia ter acesso ao cachorro, mas o cachorro estava na Austrália. E aí surgiu através do netinho e da esposa dele na época da Ash, com os contatos a gente conseguiu não trazer o cachorro, mas trazer o filho dele que, na minha opinião, em relação à conformação, era um pouco superior a ele. A gente conseguiu trazer o vino e esse, para nós, foi um passo muito, ele foi um passo que eu acho que elevou realmente a gente na criação a um nível um pouquinho acima. nós não só nem ninguém às vezes eu fico meio bravo quando o pessoal fala que os cachorros são filhos do vino. Eles são filhos do vino, mas eles têm mãe também. E as mães são filhos de cachorro top produtor, eles precisam da mãe, porque senão todos os filhos do macho iam ser fantásticos e não é assim. Eu acho que nós, felizmente, a gente conseguiu os filhos do vino, os nossos filhos do vino são os maiores vencedores, filhos do vino que ele teve no mundo. então as mães contribuíram bastante. A gente eu planejei bastante o fechamento, vou falar mais adiante sobre criação seguindo o roteiro, mas a gente planejou bastante essas linhas de sangue e o que a gente queria e fomos pouco a pouco conseguindo esses resultados que a gente tem orgulho de ter conseguido nesses últimos dez anos principalmente. O vino quando veio ao Brasil, que para mim é o mais importante, a intenção era contribuir para a criação, mas ele participou de diversas exposições, ganhou uma série de best in shows e foi o cão número dois do ano no ano que ele esteve aqui. A gente está seguindo e eu acho que agora vamos, já fiz um resumo mais ou menos do nosso trabalho como criador e agora vamos passar a sequência da nossa apresentação. A origem da raça, isso é uma coisa que eu, para fazer essa apresentação para vocês, eu busquei diversas fontes e a fonte americana, ela diz uma coisa, a fonte inglesa, ela diz outra coisa. Então, o Dálmata, ele é um cão, um cão, pelo que eu reuni de fonte, ele é um cão milenar, ele data, os primeiros registros de pintura dele datam de 3 mil anos antes de Cristo, da época do Egito, é um cão que depois, ele mais para frente, ele acabou vindo a ter o seu registro efetivo na região da Croácia, que virou uma coisa mais definitiva como a origem da raça, mas há muita controvérsia sobre isso e há muitos registros anteriores ao primeiro registro da Croácia. O primeiro o primeiro quenel a ser o primeiro padrão a ser a ser registrado foi em 1882, é um padrão escrito por um inglês chamado Vero Shaw, ele foi adotado pelo Dalmat Clube Inglês, que foi o primeiro clube especializado da raça no mundo, datado de 1890. O Dalmatian Clube of America teve o seu registro e a sua fundação em 1905. Em 2005, o ano do centenário do Dalmat Clube da América, a exposição foi julgada pela saudosa Michelle Billings, ela julgou o centênio da raça e ali tem juízes que julgaram pelo menos quatro vezes a nacional americana, juízes que todo mundo que está ouvindo conhece, que foram a Michelle Billings, o Frank Sabella, esses dois já nos deixaram, né? e o Ed Beaven, que é também uma pessoa de respeito internacional, a gente teve até a felicidade de vencer com ele, o que nos deixou até hoje muito satisfeito. Eu assisto esse filme toda hora. mas, enfim, em 1955 a FCI publicou seu primeiro padrão da raça, o Dalmata ele tem, é um cão de multifunções, ele tem uma origem como cão de caça, tem também uma origem que a gente, que é o que é mais difundido agora, é um cão de carruagem, de um cão de trote, um cão de acompanhamento de carruagem, cão de movimentação fluente. A primeira exposição no Brasil, do Dalmata Clube do Brasil, foi em 1960, a gente começou cedo também, aqui, né? As exposições eu não posso, eu não tive oportunidade de participar ainda, a gente já foi classificado e convidado para participar, tivemos cães como vencedor do top 20 e sexo oposto e vencedor da nacional, tivemos convite para participar da Crafts, mas não, acabamos não participando, inclusive, a juíza que foi uma das três juízes do top 20 no ano que a gente venceu, foi a juíza da Crafts no ano seguinte, então a gente até teria uma chance de fazer um bom resultado, mas era uma coisa complicada ir para Inglaterra, mandar cão e tudo, e a gente acabou não muito. Nós temos as exposições na Europa, elas, como praticamente todas as raças são exposições com a participação de mais proprietários, são numerosos os cães e aqui eu trouxe para vocês para dividir um pouquinho esse vídeo que vocês estão vendo é uma é o Ed Bivin ali andando no meio dos cães conferindo a entrada dos campeães dos campeões aliás, desculpe, na na Nacional ele está ele mandou entrar são 100 campeões normalmente na Nacional americana ele está checando ali e conferindo a presença de todos para iniciar o julgamento então era só para vocês terem uma ideia do ambiente de uma nacional o número de cães presente e aí vão cortando por blocos é uma coisa realmente uma experiência realmente fantástica e muito interessante eu estou explanando um pouquinho da parte dos Estados Unidos e já vamos para a FCI que é o objetivo nosso é onde nós pertencemos mas é é só para dar uma ideia do volume da disputa que tem lá os Estados Unidos ele tem mais de 27 clubes de dálmata regionais especializados então você tem exposições pelo ano inteiro a nacional do dálmata ela é itinerante ela cada ano é em um estado diferente organizado pelo clube regional que se candidata a exposição e é é o lugar que você tem realmente é mais mais disputa né como como dentro da raça dálmata é o maior numeroso o mais numeroso e é onde você tem uma disputa mais mais acirrada né eu vou fazer um parâmetro para vocês agora é do que do que eu vejo um parâmetro entre o dálmata europeu e o dálmata americano em relação às as qualidades e ou características de cada um e as fragilidades de cada é de cada um né pelo padrão americano e pelo padrão da da FCI tô indo muito rápido Cláudio tá tá bom o ritmo pode seguir Paulo tá tranquilo pode seguir ok então a diferença entre os padrões os padrões eles são convergentes em quase todos os os pontos você tem uma diferença algumas diferenças a principal delas que que eu vejo é com relação a limitação do tamanho o padrão americano ele é recomenda é de altura para fêmeas e machos entre 48 centímetros a 58 centímetros para mim cães abaixo de 54 centímetros são muito pequenos então eu eu essa é uma tolerância que não me agrada é mas é assim que que coloca o nosso padrão padrão FCI ele coloca de 54 a 60 centímetros para fêmea e de 56 a 62 para machos é o eu vou fazer um comentário em relação a isso esse cão que que é o pai do do vino e que foi um cão muito vencedor na Europa ele é um cão que passava um pouquinho dos 62 centímetros e ele era um cão de extrema qualidade e o pessoal não era não foi só ele mas existiu um movimento para que isso não trouxesse problema para o cão ou para os cães com qualidade por causa de um ou dois ou três centímetros foi feita uma mudança no padrão e e aí foi colocado uma recomendação de que se o cão ultrapassar os 62 centímetros mas for um cão típico for um cão equilibrado for um cão bem construído é isso não deveria ser penalizado então a partir daí isso foi 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 adicionado ao padrão e vem sendo praticado agora nós temos uma outra diferença grande em relação ao ao padrão americano e ao da FCI que são em relação a cor dos olhos padrão americano ele permite olhos azuis ou ele permite além do azul um olho de cada cor o azul e um castanho o padrão americano ele também deseja e isso a gente conviveu apesar dele permitir todos os criadores americanos eles eles estão buscando olhos mais escuros é porque um olho mais claro ele altera um pouquinho a a expressão do cão né então eles eles estão indo por esse caminho buscando nos cruzamentos os olhos mais escuros e e vão apesar de ter essa tolerância né o o FCI é uma coisa que eu já sofri isso dentro de pista e depois a gente eu só estou colocando as diferenças nós vamos falar com mais detalhes mais adiante é olhos os olhos no no dálmata eles vão ser normalmente mais escuros no cão de pigmentação preta e vão ser um pouco mais claros no cão de pigmentação fígado é o fígado permite qualquer variação do castanho inclusive o próprio âmbar uma cor mais clara então é isso é uma coisa que eu acho que é muito importante para os hábitos terem atenção para isso é não cão num cão fígado está atento que ele pode ter uma coloração de olhos mais claro porque é uma característica da variedade é outra coisa o problema da dentição Estados Unidos acho que em quase todas as raças eles não olham a dentição e se é importante ela está completa ou não fora acho que dos cães de trabalho que eles têm um pouco mais de atenção nisso o importante para eles é a mordedura para nós o importante é a dentição completa ou praticamente completa eu vou comentar mais à frente no padrão minha opinião sobre isso mas essa é mais uma diferença entre o padrão americano e o padrão FCI aqui nós temos as desqualificações do AKC e da FCI então no AKC ao contrário da FCI um cachorro que superar os 61 centímetros se medirem na pista ele pode ser desqualificado ou é recomendado a desqualificação dele o prognatismo superior e inferior normal e aí uma alteração na cor de marcação só o preto e o fígado lógico que você não não vai permitir um cão tricolor ou um cão limão ou um cão laranja mas eu posso dizer para vocês também que nos meus quarenta e poucos anos de expositor e criador pessoalmente eu nunca vi um cão tricolor nunca não não vi pessoalmente só vi por foto até hoje então isso é uma coisa extremamente rara né na FCI a recomendação de desqualificação é para agressividade ou timidez excessiva alguma anomalia física a falta de mais de seis premulares a entrópia ou ectrópia a surdez que é uma coisa muito difícil de você verificar em pista é um pelo duro ou comprido que também eu só vi em foto até hoje acho que é uma coisa muito difícil de ver os olhos que são permitidos no americano aqui desqualificam que são olhos de cores diferentes uma mancha de azul isso eu já vi mancha de azul na íris de olhos dos cães tem algumas linhas de sangue que tem que tem essa possibilidade de vir com esse tipo de problema a falta de pigmento na trufa uma cauda tipo anzol e os cães tricolores ou pets vamos lá aqui tem um link para o padrão para quem quiser ver mas eu vou eu vou aqui na no no que eu fiz que eu eu prefiro é o que que eu entendo como uma aparência geral de um dálmata um dálmata para mim tem que ser um cachorro com bom osso não é para mim é é o que recomendo o padrão nesse caso é um cachorro com bom osso é nós temos aí um problema é que existe lógico que a gente tem bons cães na Europa e tem bons cães é nos Estados Unidos mas os Estados Unidos ele sofre com cães com osso de galinha é se você vai para uma exposição se você vai você vê muitos cães sem substância e a recomendação inclusive do próprio padrão deles é que o cachorro seja um cachorro potente nunca grosseiro mas é um cachorro forte um cachorro musculado um cachorro que você vê que tem condição de de seguir é com por 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 assim dezenas de quilômetros em movimentação né é a proporção do dálmata entre comprimento e altura é 10 para 9 é um cachorro que tem uma certa quadratura um pouquinho mais longo do que do que alto os cotovelos que recomenda até essa quadratura eles dão 50% da cernelha essa é a proporção e os jarretes entre 20 e 25% da cernelha a proporção do crânio e do focinho é um para um então você olha uma cabeça bastante homogênea você tem aí é alguns que é um também eu vou comentar um pouquinho isso você tem alguns países é aí já é para a Europa ir para Nova Zelândia e Austrália onde foi onde onde o movimento virou uma característica sensacional mas o crânio ficou em diversos cães em muitos cães estreitos então é uma coisa com inserção de orelha baixa um crânio estreitozinho sem ter a proporção correta e uma coisa a cabeça de um cão também é uma coisa que você que é uma característica em toda raça muito forte a expressão do cão então você com isso tira um pouco da identidade do cão o temperamento do dálmata é muito característico é um cachorro extremamente amigável extremamente alegre muito confiante ele é muito ligado à família precisa de espaço é uma raça que precisa de espaço para se exercitar tem muita energia e eu não recomendaria dálmata para apartamento eu acho que precisa ele precisa senão acaba se tornando um cão um pouco nervoso a cabeça como eu disse é a proporção do cânio focinho é um para um o cânio tem a sua precisa ter a sua largura para ter para que você tenha uma expressão não é para ser extremamente largo mas é moderadamente largo o stop também é moderadamente definido daqui a pouco eu vou baixar a apresentação vocês vão poder ter foto de cabeça o cânio o crânio é levemente arredondado e como eu vinha dizendo mais largo entre as orelhas para que não seja um cão estreito e que comprometa a expressão a trufa ela é completamente pigmentada uma trufa que tem despigmentação parcial ela é penalizada e uma despigmentação a gente viu ali que é uma falta para desqualificação logicamente a pigmentação preta no cão preto e a pigmentação marrom no cão fígado o focinho é um focinho potente um maxilar forte e a cânula nasal reta plana os lábios são aderentes mas não pendentes e também não tão grossos então são lábios moderados a gente vai falar durante essa apresentação muito em moderação porque o dálmata tem características todas de não extremos e de muita moderação a dentição como a gente falou é uma dentição em tesoura a mordedura em tesoura preferencialmente completa agora está na hora de eu falar um pouquinho sobre isso eu crio procurando dentição completa mas eu preciso dizer que se um cão meu faltar um dente e for excepcional eu não vou descartá-lo por causa disso porque eu acho que você não deve firmar isso na sua criação e deve ter um bom cuidado mas vocês viram que no próprio padrão para desqualificar um dálmata ele precisa faltar mais de seis premolares então acho que a gente quando lê um padrão você não tem que adaptar o padrão nunca as suas conveniências porque senão você está indo para um caminho de ladeira abaixo em relação à tua criação você tem que criar sempre buscando o correto mas você tem que ter as ponderações e também em relação a isso eu acho que precisa ter um equilíbrio e a gente não fala em desqualificação fala em que olha ali o termo preferencialmente completo então a falta de um dente ou alguma coisa assim eu não ponho com alguma coisa grave no meu entendimento eu já não abro mão por exemplo da trufa pigmentada dos olhos pigmentados eu acho que isso você não isso é extremamente transmissível também então isso você não deve não deve relativizar mas os olhos são ovais as pálpebras são rentes ao globo a pigmentação em volta dos olhos é completa e seguindo sempre no preto com preto e no marrom com fígado a cor dos olhos como eu havia antecipado no cão preto ela deve ser castanho por castanho escuro e no cão fígado se ela for mais escura fantástico é muito difícil no fígado você ter um olho castanho escuro por característica da variedade então no fígado se tolera o olho âmbar até o castanho uma coisa curiosa quem vê um filhote de dálmata quando abre os olhos fígado você vai achar que ele tem os dois olhos azuis é extremamente claro o olho assim que abre com os 15 dias 16 dias você tem impressão poxa vida esse cachorro tem os olhos azuis perdi o cachorro é um cachorro que não não vamos poder usar para criação mas o olho ele vai ele vai escurecendo e normalmente esses olhos que parecem azuis eles se tornam ambas eles se tornam castanhos claros né é bem é bem nítido quando você tem um olho de cada cor é bem nítido o azul chama muito atenção mas quando os dois olhos são são ambas eles parecem os dois azuis então vamos é pescoço pescoço é um pescoço forte é razoavelmente longo elegante portado é portado de uma forma extremamente é vamos dizer o seguinte ele chama atenção um cachorro que tem um comprimento médio de pescoço e na movimentação ele porta corretamente a as barbelas a gente a gente na minha também eu fiz uma ele põe padrão fala livre de barbelas é 100% muitas vezes você tem uma leve barbela e isso é normal em muitos cães você só consegue identificar essa barbela visualmente na hora que você passa a guia no pescoço e aperta um pouquinho ela se pronuncia ali então 100% livre de barbelas é muito difícil mas as barbelas pronunciadas não são desejáveis o tronco eu já tinha falado sobre a proporção a cernelha é uma cernelha marcada o dorso é um dorso plano com um lombo alguns cães a gente consegue a musculatura ver até o sulco da musculatura ali no lombo indo para a garupa definida e pronunciada a garupa é levemente inclinada com uma saída de cauda ali é quase plana e na linha do dorso você você não pode um dálmata ele não deve ser um cachorro com um arqueamento de costela em forma de barril do jeito nenhum porque ele daí não vai conseguir ter endurance ele não vai conseguir ter um movimento fluido e longo né ele então um cachorro com um peito muito largo ele não é desejável e também com um peito muito estreito também não a gente tem a profundidade como já tinha colocado a altura dos cotovelos ali é mais ou menos 50% da cernelha as costelas não devem ser em forma de barril devendo ser bem arqueadas a linha inferior ela é marcada mas nunca esgalgada é altura do jarrete de 20 como eu já tinha dito de 20 a 25% da cernelha e a cauda inserida inserida na extensão da garupa tentando levar uma linha levemente importada em forma de sabre uma leve inclinação forte ela é forte na base e a fila gradativamente até a ponta a cauda portada excessivamente alta ela além de chocar visualmente ela ela está fora do padrão né e inclusive se tiver em forma de anzola ela é desqualificante é os membros anteriores aparência geral em proporção ao corpo são retangulares os ombros tem esses ângulos de 115 a 120 graus quer dizer você não é superangulado mas é um cachorro bem angulado os cotovelos bem aderentes ao corpo antebraços que a gente fala a gente consegue olhar e é isso que é o desafio também na criação é você ter um cachorro com ossos fortes mas nunca grosseiros ou bruto são cães que devem sempre transmitir potência mas serem cães elegantes né os metacarpos fortes porque isso influencia também no na movimentação dele as patas como característica no no dálmata os pés são pés de gato as unhas preferencialmente pigmentadas a gente vê muito muita unha pigmentada em dálmata mas isso eu acho um detalhe um preciosismo né você querer que a unha seja pigmentada como você querer uma pinta na cauda normalmente a cauda não não tem pinta e isso eu acho que é uma coisa uma coisa que que é irrelevante na minha opinião nessa 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 recomendação do 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 padrão né a movimentação tá pra mim é a parte mais importante na raça a movimentação é que era uma coisa que a gente buscou muito quando foi quando foi quando assistiu os vídeos e quando a gente se esforçou e investiu muito na vinda do vino foi o a exuberância da movimentação dele a gente pra mim é isso pra um cachorro que a gente uma raça que a gente considera como um cão de carruagem um cão que que acompanha que é um cão de 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 endurance é é muito importante então o fernandinho tá aí tá ali ouvindo ele sabe quantos cães nós descartamos cães de foto lindos mas que eh não tinham a movimentação que a gente desejava eh e que a gente ao longo desses anos eh foi foi não levando adiante não utilizando eh na criação por causa da movimentação que a gente não não colocava ou não entendia como a correta eh pra raça eh esse essa quem entrar em pista ou quem vê um dálmata se movimentando de forma bonita ele vai realmente entender o que eu tô o que eu tô falando sem muita explicação né eh a gente já vai ter um videozinho de movimentação a pelagem eh é é um pelo curto brilhante eh denso em todas as partes do corpo a cor e pigmentação o predominante na pigmentação são é o branco mas aí a gente tava falando eu tava conversando um pouquinho antes de da gente da gente começar trocando uma ideia com o Zé Luiz rapidamente e essa história da pigmentação no dálmata é outra é outra situação complicada né você tem o dálmata ele nasce branco ele não nasce com pintas você só começa a ver as pintas a partir do décimo quinto décimo sexto dia ela sai da pele e começa a vir por pelo você na raça ao longo dos anos quando a gente tentou firmar uma pigmentação mais aberta ou não isso há muitos anos atrás ela não isso você pode cruzar cães muito abertos que eles podem ter filhos completamente carregados na marcação então eu pra mim é lógico que eu não vou querer um cachorro que façam placas gigantescas de manchas mas não é o mais importante pra mim isso isso já tá um pouco relativizado na Europa e tá 100% relativizado nos Estados Unidos os criadores juízes os criadores da raça eles não punem um cão um pouco mais marcado se ele for de excelente qualidade as manchas do corpo elas são maiores que as manchas das extremidades você no peito embaixo do cachorro você sempre vai ter uma concentração maior de manchas se você levantar o cachorro em pista você às vezes ele vai ver um aglomerado mas isso é uma característica inclusive nos cachorros de pigmentação bem aberta embaixo eles vão ser mais carregados uma coisa também que diz no padrão da FCI e que é uma consideração não é nem do meu ponto de vista ela ela é certa de um lado e errada de outro no padrão ele diz pra que você não tenha pinta salpicadas e isso é correto pra cães novos ou pra cães jovens dálmatas com a idade como nós pessoas eles começam a ter as pintas da idade eles tem como a gente tem na mão ou no braço um cachorro de oito de nove de dez anos que não tinha esses salpicos ele vai apresentar esse salpicado então é é muito importante quando visto isso dentro de pista ele é ter ter claro a idade que o cão tem se ele for um cão jovem é indesejado mas se ele for um cão com mais de seis sete anos é normal que eles tenham um pouco dessa é normal que eles tenham um pouco dessa dessas manchinhas desse ticking vamos lá as faltas desqualificantes eu já tinha falado sobre elas na comparação com o padrão americano então são os problemas de temperamento agressividade ou a timidez alguma anomalia física é a falta dos pré-molares é a mordedura é prognata inferior ou é o prognatismo superior ou inferior os olhos de cores diferentes as falta a falta de pigmentação na trufa a cauda que é em forma de gancho os pets uma coisa dos pets uma mancha grande não é pet pessoal uma mancha grande ela se ela é em volta do olho de uma forma que está entrando no crânio ela é um pet se uma mancha na orelha se a orelha às vezes ela é totalmente preta ou totalmente marrom mas ela não entra no crânio a mancha ela não é pet ela não é desejável mas não não é pet é isso o cachorro meu irmão está me falando aqui é verdade eu tenho um backup aqui um pet diferente da pigmentação o filhote quando é pet ele nasce pet ele nasce com a mancha já no nascimento na hora e não e não todo branco aqui a gente tem um pouquinho com fotos daquilo que a gente já vinha já vinha falando essa é uma cabeça você vê ali as orelhas mais planas a linha superior do crânio que isso é desejável você tem ali os olhos a pigmentação da trufa perfeita a pigmentação dos olhos perfeita e os olhos castanhos intermediários as orelhas do lado até de cá ela está um pouquinho mexida mas elas são aderentes ao crânio e aqui você vê com certeza essas manchas que você está vendo você vê essa pigmentação é uma pigmentação linda mas quando ele afilhote esse cachorro no meio ali onde você está vendo aquela linha isso eram várias manchas menores que com o crescimento dele se juntaram é bom isso aqui eu já falei sobre isso aqui nós temos dois cachorros com pigmentação bem aberta um preto e um fígado então é para que vocês possam ver cachorros com pigmentação mais aberta que nós vamos aqui são cães com pigmentação mais mais fechada mas é você vê que ali juntam as pintas naquele que está com o netinho juntam as pintas é ele com certeza era um cachorro que tinha essas pintas mais distribuídas mas isso mas isso para mim é uma pigmentação perfeita eu não vejo nenhum problema eu não vou citar quem é cachorro e tudo para também não influenciar essa essa sequência aqui é muito interessante para todo mundo você tem aqui a primeira foto um cachorro com 60 dias na segunda foto ele com três meses quatro meses e ele adulto então vocês vejam o seguinte observem o crescimento das manchas na primeira fase de vida dele dos 60 dias para os quatro meses ver como as manchas elas crescem mais do que o cão e aí com os quatro meses para a fase adulta ele se estabiliza ele já não tem aí eles crescem proporcionalmente aqui a gente tem conforme eu tinha dito você tem na primeira foto da esquerda um pet onde a mancha da orelha não ficou só na orelha ela entra para o crânio você tem na foto do meio uma coisa que eu só vi por foto que nem eu estava dizendo para vocês é um talmata tricolor e você tem na foto da direita uma despigmentação de trufa ah ok ok também meu irmão me lembrou uma coisa interessante que a gente também já já viveu o cão fígado acontece pouco no preto isso mas o cão fígado ele muitas vezes ou ele deita ou ele com o sol no dorso aonde ele toma mais sol o marrom dele desbota um pouco e muitas vezes a tonalidade do marrom do dorso não é a mesma tonalidade da área que não toma sol na perna na pata então isso eu já a gente já viveu questionamento num cão fígado dizer não mas esse cachorro ele tem diferença de tonalidade ele é tricolor não não existe isso o tricolor aquilo que a gente vê de registro é sempre uma marca tan ou um marrom no preto eu nem por foto vi cão marrom com pinta preta então a variação da cor do fígado o mais desbotado e tudo é por meio é por pelo meio por sol ou por coisas que são às vezes um produto de limpeza do canil ou alguma coisa mas não não por por ser um cão tricolor aqui nós temos uma uma foto de movimentação que é fantástica você vê o cachorro forte o cachorro aí já já tem vou falar quem é o boomer ele já está aí com os seus 10 9 para 10 anos vocês veem a linha superior dele com a cauda a linha inferior a parte muscular realmente é é é um exemplo de 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 nessa nessa situação de movimentação é um exemplo para a gente para a gente levar levar em consideração e buscar aqui a gente tem um videozinho de movimentação é vocês podem acompanhar o ritmo a amplitude da passada é o comportamento é um tão jovem eu vou pôr de novo é um tão jovem é um tão jovem ainda ainda o dorso ainda ele balança um pouquinho mas vocês conseguem ter aí claramente o que seria uma movimentação desejável para a raça movimentação em linha reta deve ser com os com as as patas completamente paralelas tanto os anteriores quanto os posteriores né é bom então aqui a gente tem mais mais uma geral estamos sendo repetitivo nisso o dalma tem um cão forte firme com substância não devendo nunca ser exageradamente leve ou esgalgal nem tão pouco exagerado e grosseiro seu corpo deve ser atlético livre de sobrepeso e obesidade aí a gente eu vou isso eu já já falei não preciso falar de volta é só mais pelas fotos aqui você tem uma fêmea que é a nossa fêmea de eu falei a vitória que foi a nossa mãe do Max foi a nossa nossa matriz de maior sucesso e você vê uma uma cadela ganhou especializada nos Estados Unidos e tudo é uma cadela com uma marcação um pouco mais carregada já conversei também sobre as angulações sobre sobre isso é um pouco isso eu não preciso falar de novo para vocês é o dalma é um cão é um cão do temperamento a gente já conversou também ele é um cão ativo alegre confiante é um cão que vocês devem ver quem tem a raça sabe como é e quem não tem tem que esperar isso dele né o julgamento do dalmata eu durante a apresentação eu já vim falando sobre isso que eu acho que são os pontos mais importantes da raça em relação a estrutura a movimentação um cachorro para que tenha uma movimentação correta e ele precisa ser bem construído senão ele não consegue se movimentar então por isso eu coloco como ponto mais importante justamente pela função dele ser um cachorro de percorrer distâncias largas e de acompanhar carruagens a criação no Brasil e na América do Sul a gente conversou um pouquinho sobre sobre o início ali na década de 80 das exposições que a gente tinha na época antes de iniciar a apresentação com mais de 100 dalmatas em pista de criadores ali eu acho que eu não posso deixar de trazer a relevância que teve a Valkyrie e o Mário Figueiredo do Canil Albuá do Dipsy Rose e o Alberto Salim do Canil Ebony Spots e outros eu vou acabar esquecendo alguém não quero a Diane a Diane Reis do Taquara Nina Bain do Nutwood então Carlos Alberto muita gente a Eneida de Porto Alegre que também foi minha contemporânea aí muita gente boa e agora gente nova que está começando a Natália muito empolgada já criando já criando o pessoal aí tem gente em Minas tem gente no Nordeste trabalhando com a raça que na América do Sul de antigos mais antigo que eu tem a Andréia Paganella na Argentina tem o Andres o pessoal com o parceiro dele no Chile fazendo um bom trabalho tem outros criadores na Argentina o Léo no Chile também então está tendo uma eu espero uma renovação da raça vindo gente nova com bastante bastante gana de fazer as coisas bem feitas e de que e de que tudo funcione bem e que a gente que eu possa ter mais mais companheiros aí em pista participar ver a raça um pouquinho mais mais cães que eu acho que é bastante importante e essa disputa saudável que a gente tinha há 30 anos atrás com colaboração com tudo eu procuro levar um pouquinho para a Natália que é a pessoa que eu tenho mais próxima e um pouco do que a Valkyrie e o Mário fizeram por nós na nossa época né vamos um pouquinho para a parte da criação como escolher os padreadores e as matrizes né isso não é muito fácil não é muito fácil eu acho que a primeira coisa que você precisa é respeitar o padrão e ver aquilo que você está buscando né então o que que você está buscando respeita o padrão estuda procura ver eu vou eu ficaria falando isso aqui por três dias então em resumo eu não vou me alongar nisso porque eu acho que eu já estou falando há um bom tempo mas assim é muito importante estudar o genótipo e o fenótipo estudar a sua pedigree não resolve precisa ver o que cada macho e cada fêmea produz procurar enxergar e você só consegue fazer isso ou buscando padreadores comprovados e padreadores eu sempre digo o seguinte o segredo do canil ele está nas fêmeas ele não está nos padreadores porque os padreadores você acessa o sêmen e as fêmeas são normalmente criadas por você e você precisa ser extremamente rigoroso com elas nós usamos como estratégia fazer um banco grande de sêmen eu tenho sêmen de machos nos Estados Unidos eu tenho do pai do vino do vino de um cachorro que a gente comprou quem lembra dele é o Mário Divani porque ele esteve lá na época a gente comprou o sêmen de um cachorro esses dias que era de 1980 mas produzia super bem eu comprei consegui uma dose dele e compramos a gente tem do boomer do flash nos Estados Unidos devemos ter umas 30 doses de sêmen para criar se o meu neto quiser continuar que eu nem tenho ainda mas se ele quiser ele tem trabalho para fazer a gente tem aqui com a Mariana em Porto Alegre também muitas doses de todos esses cães do angus do vino do cachorro no Estados Unidos eu tenho do pai do vino que eu disse quando ele esteve no Mael Canuba eu tive apoio lá do netinho e das pessoas para que a gente conseguisse coletar ele lá e guardar as doses eu ainda não usei e a gente em Porto Alegre deve ter também aí entre todos os cães umas 30 40 doses de sêmen as fêmeas como eu disse para mim são o coração do canil então você quem quer criar na minha opinião deve ser extremamente seletivo testar viver aprender enxergar e é um desafio de não é de todo dia é de décadas né e você eu acho que muito importante é ter a visão clara de poder retornar se você pegar um caminho que você viu que não foi bom nós em um momento eu descartei uma linha inteira de sangue por entender que não estava indo no caminho que eu queria e com isso eu perdi quase duas gerações e tempo mas eu perderia mais tempo se insistisse no erro entende então acho que isso é muito importante a gente não ter a famosa cegueira de canil e não querer adaptar os juízes ou os criadores ao que a gente está criando e sim corrigir eventuais erros e seguir na direção correta às vezes isso é meio doído mas tem que ser feito a escolha do filhote se eu vou resumir em uma frase muito simples que eu aprendi com a valquíria um dálmata com 50 a 60 dias ele é a miniatura de um adulto se você enxergar nele com 50 a 60 dias um lindo cão e você der pra ele as condições corretas de ambiente de sociabilização pra que ele se desenvolva ele vai retornar a ser um lindo cão então é nesses dias não é com 45 e não é com 65 com 50 a 60 dias enxergou um lindo cachorro e deu as condições corretas ele vai voltar a ser um lindo cachorro deixa eu ver se tá eu vou falar daquilo que o Cláudio queria a saúde a saúde a gente tem problemas alguns problemas característicos da raça problemas renais problemas de surdez é graças a Deus os cães que a gente a gente tem é um índice de surdez na criação sim a gente tem poucas ferramentas aqui no Brasil pra fazer os testes de Bayer pra surdez eu aqui em Curitiba não tem mas a gente tem na Clinivete ali o doutor Fernando que é um veterinário que que fez pós-graduação nos Estados Unidos e que eu sei que em outros lugares do Brasil outros criadores tem acesso a essa ferramenta a gente aqui tem mais dificuldade mas ele com o eletro com o eletro ele consegue pondo os os sensores nos ouvidos fazer um laudo pra mim de surdez nos cães que a gente seleciona pra criar então a gente tem essa ferramenta a parte renal nós não temos muitas ferramentas a não ser a observação e os exames quando você enxerga que o cão tem cálculos renais ou tem algum problema renal a gente aqui nós conseguimos ter os cães eu tive a sorte também de trabalho de outros criadores o que a gente tem estabeleceu na linha de sangue os cães tem vivido em média mais de 12 13 anos o Angus que é um padreador importante nosso viveu 15 o Flash que não é da criação nossa mas já está lá com 14 mas é um dos que colaboram com a linha de sangue a Vitória viveu 15 o Sam viveu 12 então a gente tem longevidade e vivendo bem então a gente está atento a isso procura vamos espero que a gente possa aqui no Brasil a gente tem as dificuldades da raça e tem as dificuldades às vezes do local e do país por falta de ferramenta que você não teria nos Estados Unidos e na Europa mas isso faz o nosso desafio ser também maior e nós temos que viver e ir lidando com eles conforme eles vão aparecendo eu acho que era mais ou menos isso pessoal eu agradeço a todos a paciência de terem me escutado aí por uma hora e vinte terem